Tetragona clavips, borá, essa é uma abelha sem ferrão extraordinária, uma abelha que produz muito, uma caixa matriz, já coloquei uns módulos a mais, olha como está super cheia. Eu vou entrar com a melgueira agora, porque caso elas precisem, elas já começam a armazenar o alimento na melgueira e libera mais um pouquinho de espaço aqui para o ninho. Ela está bem preenchida, esse dia eu dei uma olhadinha, a postura estava bem próxima a esses potes, eu vou entrar com a melgueira. A melgueira é um processo bem fácil, já está aqui pronta, eu gosto de colocar esses fios de inox na parte de baixo, ajuda na sustentação, essa é uma abelha que produz muito, uma melgueira com sete de altura, aqui não tem segredo, o que mais funciona aqui para mim, eu faço um furo e outro furo aqui, aí eu repito, os mesmos furos, faço aqui e aqui, tem que casar esses furos e aí já entra com um pouquinho de cera mista, elas começam a confeccionar os potes e já armazenar alimento. A evolução é super rápida quando a gente entra com a cera mista. A evolução no sentido de já começar a confeccionar os potes e começar já a armazenar os recursos. Normalmente elas puxam muito mel para a melgueira, não é comum trazer muito samburá, que é o pólen. Os furos já estão praticamente prontos aqui na caixa, já deixei um pouco de cera aqui na melgueira, é sempre interessante já colocar essa cera, porque quando colocar lá fecha, porque senão começa a ser um monte de abelhas. Os furos concluídos, elas já começaram a subir, por isso que é interessante já estar com a cera colocada, porque agora elas começam a subir de forma desesperada para a melgueira. A cera mista é fundamental para quem pensa em produção de uma forma rápida, inclusive, é uma forma de elas economizarem mel, que é um alimento tão precioso. Aqui também uma outra matriz, borazinha, bem forte, já coloquei dois módulos a mais a partir da transferência, já evoluiu super bem, bem preenchida a caixa, é a mesma coisa, faço os furos, coloco a melgueira já com cera mista e só esperar a evolução. Bom, serviço concluído, olha lá, acho que dá para ver o furinho, fica um pouquinho ofuscado, mas dá para ver, mesma coisa lá, dois furos, elas já subiram, elas vão começar a propolizar rapidamente esse módulo de cima aqui, a melgueira, já começa a confeccionar os potes e a armazenar ouro líquido. Uma caixa que está bem forte, começou uma movimentação a mais aqui, é bem normal esse comportamento, quando a gente vai acrescentar os módulos. Então é sempre bom estar com EPI por segurança, mas olha que legal, a quantidade de abelhas que começam a subir. A imagem não fica muito boa, mas dá para ter uma boa noção. Bastante cera mista, isso ajuda demais. Logo, logo, eu trago para vocês um resultado maravilhoso. Aqui tem uma terceira situação bem interessante, mesma coisa, uma matriz muito forte. Eu olhei esses dias e eu vi que estava chegando a hora de colocar uma melgueira. A postura veio até aqui, elas pararam, provavelmente retornaram lá na parte de baixo. Então me disse que o limite para discos é esse, não tem mais necessidade de ficar colocando módulos. A mesma coisa, já simulei os furos, vou entrar com a melgueira, mesmo tipo de melgueira. Coloco aqui, sirva a cera mista e é só esperar a evolução. Uma caixa dessa a gente já não entra mais com alimentação, ela não precisa, é uma matriz muito forte, muito pelo contrário, é ela que vai trazer recursos para nós. Olha que coisa linda, um dia depois, já trabalharam muito na melgueira, propolizaram bastante e já estão usando a cera mista. Só esperar para ver o que elas vão fazer aqui. Essa caixa também trabalharam bastante, mesma coisa, está com sinais de própolis, nas laterais inclusive, isso é bem normal nas borazas, elas propolisam mesmo, tem genótipos que tem predileção mais para própolis e tem outros que tem uma predileção grande para mel. Mas é só o tempo que vai dizer. A terceira caixa, mesma coisa. Essa não trabalhou muito ainda a cera mista, mas tem uma lateral já bem propolisada. De ontem para hoje choveu bastante aqui na região também, aí faz com que elas ainda não tenham coletado recursos na parte externa. Talvez até por isso não começaram a confeccionar alguns potes. Essa é uma caixa matriz que já tem um tempo que eu coloquei a melgueira, estou até surpreso. Eu não consigo acompanhar todas, olha que legal. Ou eu colho um pouco de mel ou eu coloco outra melgueira. Isso porque a gente está apenas no comecinho da primavera. Isso é borá, normalmente elas armazenam muito mel mesmo. Aqui também uma outra matriz já lotada de mel, em pleno começo de outubro. Tem só um espacinho aí que elas não preencheram ainda. Isso aqui, logo logo eu faço a coleta, volto à melgueira e com certeza esse ano elas encherão mais uma melgueira dessa ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí